Música Meu ministério começou logo após o acidente, quando algumas pessoas começaram a pedir que eu contasse o milagre e o que Deus havia feito por mim. Eu fui a uma igreja, a outra, depois outra, a casa de algumas pessoas para fazer culto e muitas pessoas foram abençoadas com essa mensagem de misericórdia e receberam também milagres na sua vida. Música Eu passei por momentos de insegurança, por momentos de incerteza, como é da natureza humana que nós temos. Mas eu confiei muito na palavra de Deus. A partir do momento que você confia na palavra, não importa como estejam suas emoções ou seus sentimentos, o milagre vem, porque é a palavra de Deus que opera os milagres em nossa vida. Música Hoje eu tenho uma linda família que é um grande milagre de Deus, um esposo maravilhoso e um filho abençoado que se chama Christopher. E eu continuo diariamente recebendo milagres do Senhor. O Senhor tem me abençoado muito com a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça. Música A minha função hoje é o trabalho com uma igreja, eu sou obreira bíblica. Eu visito doentes, ensino a palavra de Deus nas casas das pessoas, faço atendimento pessoal ou pelo telefone, enfim, o meu dia, a minha noite, os meus finais de semana são inteiramente dedicados a ajudar pessoas em nome de Jesus. Hoje eu não me considero uma pessoa especial ou extremamente diferente das outras por ter recebido esse milagre, esse presente de Deus. Pelo contrário, na ocasião que eu sofri o acidente, eu me julgo não merecedora do que eu recebi. Isso me prova que o nosso Deus é um Deus de muito amor, que dá a bênção que a gente precisa no momento que a gente mais necessita, não pelo que nós somos, ou até mesmo pelo que nós fazemos somente, mas pelo seu grande amor, sua graça, sua misericórdia. É em função desse amor que eu recebi o meu pacto. Foi só por amor. A mensagem que eu deixaria para você, que precisa hoje muito de um grande milagre, de alguma oração atendida é Apegue-se nas promessas divinas. Elas se encontram na palavra de Deus. Naquele livro que talvez faz tempo que você não lê, que está aí a sua Bíblia. Se apegue às promessas, elas são reais. Deus pode cumpri-las hoje na sua vida, porque Ele nos prometeu. O nosso papel é cobrar, é pedir e esperar. Aí o milagre é com Ele. O nosso papel é cobrar, é o milagre é com Ele. E aí Obrigado.